Evangelho do dia 24 de outubro Lucas 13 10 a 17 Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou muito furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão Existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor!